Olá, pessoal! Como você está hoje? Ok, estamos de volta para uma aula mais de inglês, ok? Estou muito feliz de estar aqui comigo. Ok, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar uma olhada na página 19. Página 19, 9. 1 e 9, 19. Aqui a gente vai fazer um exercício oral, ok? São várias perguntas para você responder com Yes, I do. Ou No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Todas as perguntas são no presente e estão com o Do you. Do you, ok? É super fácil. É só você olhar no seu livrinho, está tudo esquematizado aí. Você só responde Yes, I do. No, I don't. De acordo com a sua experiência de vida. Vamos começar? Ok, vamos começar. Vamos começar. Número 1. Você está pronto? Ok. Começando agora. Do you study English at DL? Do you study Spanish too? Do you speak English? Do you live in New York? Do you like your city? Do you like music? Do you believe in love? Do you travel very often? Do you work every day? Do you like math? Do you live in a big city? Do you play any sports? Do you swim every day? Do you send emails to your friends? Ok, very good. Congratulations. Ok, now what you can do is, with your friends, you practice these questions and these answers, alright? Very good. See you next class. Bye, bye. Study a lot. Practice your English. E para quem não tem a apostila ainda, entra em contato comigo aqui no Recife, 819-8436-1195. Manda um zap para mim, 819-8436-1195. Manda aí que a gente vê como é que faz para mandar a apostila para você estudar em casa acompanhando, ok? Essas, as aulas do nosso canal, as aulas de inglês do nosso canal. Um abraço, tchau. Bye, bye. See you later. See you next class.